Senhores deputados, senhoras deputadas, eu ouvi atentamente as explicações do deputado Rogério Cafeteira, líder do governo e eu queria aproveitar inclusive as palavras do deputado Rogério Cafeteira para que a gente realmente, deputado Rogério, trate esse assunto num bom nível. E aí, deputado Rogério, quero primeiro contrapor a uma declaração do governador Flávio Dino que deu ao jornalista da Rede Globo, Chico Pinheiro, deputada Nina Mello quando fala que esse era o único hospital que tinha em São Luís para que o governo pudesse alugar na tentativa de justificar a dispensa de licitação, deputado Adriano. E aqui eu quero lembrar, como bem disse o deputado Rogério Cafeteira, da carência que nós temos de leitos de UTI em nossa capital. E aí, senhor presidente, pasmem, desde o ano passado que eu venho cobrando a Santa Casa de Misericórdia, deputada Nina Mello. Tem 11 leitos de UTIs prontos, senhores deputados. Desde 2013, prontos para funcionar, deputado Wagner Lago. Sem a necessidade de nenhuma reforma. Eu visitei lá e tive a oportunidade. Os aparelhos todos no plástico, prontos para serem ocupados. E quer que eu dê a prova, senhor presidente? Quando houve o alagamento do Hospital da Criança da Prefeitura de São Luís há dois anos atrás, imediatamente, deputado Wagner Lago, foi lá que as crianças foram acolhidas. Na UTI da Santa Casa. E aí o deputado Rogério Cafeteira traz para mim as seguintes informações. Carências de leitos de UTI e parceria. Ele disse que o que o governo fez só uma parceria com a Clínica Eldorado. Ora, senhores, será que não era muito melhor, deputado Edilá Júnior, fazer a parceria com a Santa Casa? Que é um hospital que está construído, pronto, que tem 400 leitos, que tem 11 leitos de UTI prontos para serem equipadas? Mas não. O governo do estado simplesmente preferiu usar dinheiro público para fins particulares, como já foi demonstrado aqui. Uma outra palavra que o deputado Rogério Cafeteira trouxe. O governo é legalista. Ora, não é só o governo, está na Constituição, artigo 37, princípio da legalidade, todo mundo tem que ser. Isso é obrigação de todo e qualquer gestor público. E é exatamente por ser legalista que o governo não pode dar essa afirmação, deputado Edilá Júnior, que vai descontar. Primeiro porque, como bem lembrado por vossa excelência, o prazo era de um ano do contrato. O contrato venceu. E aí eu fui ler o contrato aqui. O contrato por ser de um ano, para ele ser renovado, só se houver anuência das partes. E se o dono da clínica não quisesse renovar o contrato, o deputado Helio do Cus, sabe o que ia acontecer? O governo já pagou um milhão e o governo ainda fez filho na barriga dos outros, porque reformou o prédio todinho para o particular que estava lá. Mas eu vou mais à frente, já que o governo é legalista. E volto a dizer. Artigo 35 da lei do equilinato. Salvo expressa disposição contratual em contrário às benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, no caso o governo do Estado, ainda que não autorizadas pelo locador como as outras, desde que autorizadas, serão indenizáveis. Isso é, se não tiver nenhuma cláusula no contrato que trate sobre essa questão. Mas o contrato é muito claro, deputado Helio do Cus, e diz o seguinte. Item 8.2. As benfeitorias úteis, desde que autorizadas, vou repetir, não serão indenizáveis. De novo, as benfeitorias úteis, desde que autorizadas, não serão indenizáveis. Se o governo fizer isso e trouxer aqui algum comprovante de que houve esse ressarcimento, ele assim o fará ao arrepio da lei. Ele falar contra aquilo que dispõe a lei do equilinato e o contrato. Mas nós na frente, senhores deputados, já que o governo é legalista, O contrato, todo mundo sabe, não precisa ser advogada, deputada Nenina Mello. A expressão que todo estudante de direito sabe, o deputado Wagner Lago que está ali, que tem experiência no mundo jurídico, sabe. O contrato tem força de lei entre as partes. Todo mundo sabe disso. E o contrato diz o seguinte, no item 6.1. O locatário reconhece e recebeu o imóvel objeto desse contrato. No estado especificado no laudo de avaliação, ficando as custas do locatário, nesse caso o governo do estado, os reparos e obras que venham a necessitar o imóvel, vírgula, com exceção dos serviços de colocação de forro de gesso, pintura do imóvel, bem como a parte elétrica. E aí o que o governo do estado faz? Manda ontem uma comissão da Secretaria de Saúde, onde a engenheira diz que o contrato de reforma do governo do estado começou pela parte elétrica, pela pintura e pelo forro. Ora, deputado Hélio, nem que queira o governo vai poder ter o ressarcimento disso aqui. Porque pelo contrato que foi feito pelas partes, essa obrigação era do locador. E o governo do estado estava impedido de fazer essa decisão. Mas aí, senhor presidente, para poder finalizar, desmentindo mais uma vez o governador, e aí eu quero fazer uma situação propositiva, ao invés, deputada Nina Mello, do governo ter pago mais de 2 bilhões em um prédio particular que nunca passou um dia funcionando, ele deveria ter feito uma parceria com a Santa Casa de Misericórdia de São Luís, que tem 11 leitos de UTI, senhores da imprensa. E se vocês quiserem, podem ir lá verificar. Que dentro de uma semana está pronto para ser utilizado. Que tem 400 leitos pronto para ser utilizado e desafogar. E sabem qual é a diferença? É que enquanto uma fica no turu, como bem lembrado pelo deputado Rogério Cafeteira, que os socorrões estão aí cheios de gente amontoada, a Santa Casa fica ao lado do socorrão. Basta atravessar uma rua e o governo do Estado colocaria à disposição um hospital pronto, um hospital filantrópico e que poderia sim, aí sim, deputada Nina Mello, ele falar em parceria. Parceria onde se usa dinheiro público para fazer filho na barriga de particular, isso não é parceria, isso é improbidade, deputado. Parceria onde se usa dinheiro público para fazer filho na barriga de particular.